Outra dúvida que nossos clientes perguntam é onde ligar a saída de retorno na mesa. Nessa mesa mais simples nós temos a saída auxiliar send, que você vai controlar o retorno no fader auxiliar. Nesse modelo você pode optar por ligar na saída send o seu retorno e os faders auxiliares para mandar o volume para o retorno. Nesse modelo você tem duas saídas que podem ser utilizadas como retorno, a saída auxiliar e a saída effect. Na saída auxiliar você vai controlar os botões auxiliar, tendo a possibilidade de separar o retorno. Um exemplo, se tiver um cantor que quer mandar só a voz dele para o auxiliar 1 e ele estiver ligado no canal 1, ele vai apenas dar o volume no canal 1 do retorno desejado. Lembrando que se você tiver um retorno ativo e passivo, você vai usar só um sinal da mesa e o som das duas caixas será o mesmo. Você só vai poder usar essas duas saídas se você tiver dois retornos ativos, para poder separar uma via de retorno da outra. Música Música Música